Obrigado, Sra. Exª, Sra. Estado António Blinken, que abriu esta reunião, distintos ministros, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, permita-me que felicite e agradeça ao secretário Blinken e ao governo do Estado da América por nos terem reunido hoje para o lançamento da coligação global para combater a crescente ameaça que o consumo de drogas sintéticas representa para as nossas sociedades. A produção, venda, uso, indivíduo e abuso ilícito de drogas sintéticas como o fentanil, o tramadol, afeta-nos a todos. De acordo com o último relator mundial sobre a droga publicado pelo escritor das Nações Unidas para a Droga e o Crime e o NDC, o consumo de drogas, nomeadamente as drogas sintéticas, está a aumentar a nível mundial sem que nenhuma região esteja isenta. Agradecemos, aprendemos, aliás, com a Covid-19, que ninguém está seguro enquanto não estivermos todos seguros. Para fazer face às crises mundiais de saúde pública, temos que conjugar os nossos esforços e encontrar soluções para manter as nossas sociedades seguras e prósperas. A ameaça das drogas sintéticas não se limita à saúde pública. A produção e o tráfego estão intrinsecamente ligados aos crimes transnacionais, à corrupção e a efeitos desestabilizadores nas economias e nos países. Os lucros deste mercado alimentam e financiam conflitos em muitas partes do mundo. O consumo de drogas sintéticas está também a aumentar as desigualdades a nível mundial e no seio das comunidades. As mulheres, por exemplo, representam 40% dos consumidores de opiáceos para fins não medicinais e quase 50% de todos os consumidores de estimulantes do tipo anfilimina ou ATS a nível mundial. No entanto, apenas 1 em cada 5 pessoas em tratamento por abuso e ATS é mulher. Atualmente, há mais jovens a consumir drogas do que em qualquer outra geração anterior, incluindo as drogas sintéticas. Como todos sabemos, a África é um continente jovem. Mais de 60% da população africana tem menos de 30 anos. No norte da África, assistimos a alarmantes aumentos da utilização de tramandolo, enquanto que aqui, na África Austral, assistimos a um aumento do consumo de estimulantes sintéticos, sobretudo entre os jovens. Nós não podemos correr o risco de ameaçar o nosso futuro, ignorando estas tendências. Como líderes e decididores políticos, temos de nos unir para reconhecer e identificar o problema. As ameaças das drogas sintéticas estão interligadas e exigem uma abordagem governamental para a sua resolução. A educação, sistemas judiciais, sistemas de saúde pública devem unir-se e necessário também que as escolas, os líderes religiosos, educadores, agentes, autoridade de médicos, enfermeiros e centros de tratamento de tosse codependência trabalhem em conjunto para a defesa das nossas populações contra a devastação que possa vir no facto de se permitir a introdução e o uso de drogas sintéticas para fins não medicinais nas nossas comunidades. A comunidade internacional tende a se unir para partilhar as informações, desenvolver estratégias e plano de ação para unir forças para combater a produção e tráfico de drogas sintéticas, também de nos apoiar mutuamente para aprender a prevenir e a tratar os efeitos do consumo e consumo de drogas. A República de Angola engajou-se nesta causa por intermédio da criação do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas na Lut, que colabora estretamente com a UNDC para combater o impacto devastador e o consumo ilegal das drogas. Devido à sua localização geográfica estratégica, como rota de trânsito preferencial para o mar, para o mar, terra ou para outros destinos, Angola reconhece a necessidade de espreitar especial atenção a este assunto e está, por isto, empenhada em colaborar com outros países a nível regional e internacional para combater o tráfico e alcançar o objetivo de um mundo livre de drogas ilegais. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.